Meus amigos e minhas amigas, o meu gabinete já recebeu o documento da Confederação Nacional dos Municípios CNN. A entidade mostra-se preocupada com o avanço da pandemia Covid-19 e a falta de um plano nacional para superar a crise sanitária, social e econômica. Os prefeitos estão pedindo socorro. O momento é de extrema dificuldade. As equipes de saúde estão sobrecarregadas. A região norte do Brasil é a prova da grave crise sanitária que assola, que ataca, que agride a todos os estados. A Confederação Nacional dos Municípios e as 27 entidades estaduais representantes dos municípios exigem medidas urgentes. A aquisição imediata pelo governo federal de todas as vacinas disponíveis, pois elas são o único caminho para superar a crise sanitária e possibilitar a retomada do desenvolvimento econômico, social do país. Vacina já! Precisamos da vacina já! Prorrogação do Decreto de Estado de Calamidade Pública no Brasil. A medida é fundamental e traz enormes benefícios de ordem legal e burocrática para o enfrentamento da pandemia Covid-19. A CNM cita contratações e compras emergenciais, flexibilidade no orçamento, entre outros. Pois ela levanta ainda. Precisamos de manutenção do auxílio emergencial, pois ele é crucial para a sobrevivência das pessoas. E dá fôlego ainda à economia, promovendo maior circulação de recursos, gerando emprego, renda e impostos. Cumprimento da Emenda Constitucional 99 de 2017, mais linhas de crédito para o pagamento dos pregatórios, medidas para injetar recursos na economia, promovendo fôlego fiscal nos municípios, sem risco para a União. Quinto, parcelamento especial das dívidas com o regime geral da Previdência Social. Parcelamento, não é negar a dívida, é parcelar. A Confederação Nacional dos Municípios pede que as autoridades tenham sensibilidade. A crise é gigantesca. É preciso uma visão de presente e futuro que passa por condições mínimas de governança. Para eliminar a pandemia, investir na saúde, na educação, criar empregos e renda, fomentar o desenvolvimento sustentável e salvar vidas. A Federação Brasileira é composta por 5.570 municípios. É aí que a vida efetivamente acontece. Portanto, eu entendo que a questão não pode ser tratada com descaso, disputas políticas e ideológicas. Pelo contrário, precisamos ampliar o equilíbrio das relações, ampliando a construção de serviços públicos de qualidade a todo o nosso povo. Somente assim vamos salvar vidas e vamos fortalecer a democracia. Como a democracia é tudo, sem a democracia nada seguia a barbaia.